Um terreno no bairro de Funcionários 4, aqui em João Pessoa. Moradores ouviram disparos na noite de ontem. Hoje a polícia foi lá e foi constatado aí o homicídio aí. Deixa eu trazer, Betinho, o nascimento com essa informação. Lá no Funcionários 4, me dá aqui, vai lá. A polícia militar foi acionada por volta de 7 horas da manhã desta quinta-feira, aqui no Funcionários 4, em João Pessoa. Uma região de vegetação, tem um campo aqui no local. Os policiais, quando chegaram, encontraram um corpo de um homem. Aparentemente, 18 anos de idade, essa média de idade que ele tem, embaixo desta árvore. Ainda não se sabe a motivação, quem cometeu este crime. O detalhe é de que a polícia militar chegou aqui, o SAMU foi acionado também, veio até o local, a equipe de saúde, e apenas atestou o óbito. Ontem, por volta de 8 horas, é de que a população ouviu aqui cerca de 4 disparos de arma de fogo. Mas, a polícia não foi acionada. Começando aqui com moradores, eles visualizaram um homem correndo sozinho depois dos disparos. Nesse sentido, saíram aqui deste local onde o crime aconteceu, a pé e estava sozinho. Claro que essas informações, quem vai levantar a partir de agora é a polícia civil, através do trabalho investigativo da delegacia de homicídios. Mas, antes, a polícia militar já começou a fazer uma averiguação neste local, onde o corpo foi encontrado, aqui neste campo, conhecido como Campo dos Funcionários 4, em João Pessoa. Alguns moradores passaram por aqui e informaram que, por volta das 20 horas, entre 19 e 20 horas, houveram quatro estampidos e disparos de arma de fogo. E só agora pela manhã, ligaram para o 190, viemos aqui averiguar a situação e nos deparamos com essa situação. Seria importante que a população ouviu tiros acionar a polícia assim que acontecesse, né, comando? Exatamente, exatamente, porque de repente a polícia pode estar nas proximidades e conseguir aí capturar os meliantes, né? E até tentar salvar a vida com o SAMU, né? Exatamente. Uma vítima de aproximadamente 18 anos de idade foi encontrada no interior dessa árvore, na região crâniana. Possivelmente, até o momento, não foi constatado, encontrado documento com a vítima. A pessoa está fazendo o trabalho dele, o trabalho pericial. Na circunvizinhança aqui, toda essa área aqui, é uma área ampla, não apareceu ninguém para reconhecer o corpo da vítima, como também a identificação da mesma. A motivação e a circunstância em que o crime ocorreu, tudo isso era esclarecido no decorrer das investigações de um inquérito policial na análise de homicídio. Eita, já de volta com a gente aqui, tá? Deixa eu vir para cá aqui. Ó, um motociclista também foi morto, aliás, com disparo de arma...